Olá, boa noite a todas e todos. Espero vocês entrarem. Boa noite, boa noite, gente. Prazer ter vocês aqui. Hoje a gente vai ter uma conversa muito especial com o Felipe Neto sobre... Opa, deixa eu ver se o Felipe já está aqui. Cadê você, Felipe? Aqui. Aê! E aí? E aí, amigo? Você está bem? Estou bem, estou bem. E aí? A gente se fala sempre, mas não se vê sempre. Temos que resolver isso, né, cara? Acabar esse isolamento pra gente poder marcar uns jantares, poder conversar olho no olho. Saudades disso com todo mundo, na verdade. Com minha mãe, pra começar. Vejo minha mãe a três, mas não posso mesmo. 80 anos, tá? E aí eu não consigo ver. É complicado. Você está bem? Eu estou bem, estou bem. Estou tranquilo. Estou lidando com essa loucura toda, né? Lidando com o vizinho fazendo festa também, fim de semana. Aí chamando os responsáveis pra acabar com a palhaçada no meio da pandemia. Dei uma resolvidinha. Mas é impressionante o quanto esse momento da pandemia, ele também, que é gravíssimo, né? Enfim, é isso. Vamos chegar a 79 mil mortos hoje. Não saiu o número oficial, saiu seis e meia, né? Mas certamente estamos chegando a 79 mil mortos, 2 milhões de infectados e um show de horrores, né? Mais de 60 dias sem ministro da saúde. E um festival de atrocidades, né? Hoje eu recebi um vídeo de um suposto desembargador em São Paulo, você viu isso? Ofendendo o policial porque pediu que ele colocasse... Assim, vai se revelando também um lugar de desumanidade, um lugar de pequenez humana, né? Que é muito assustador, né? Eu fiquei muito assustado com esse vídeo, cara. Muito assustado, principalmente por ser uma pessoa que representa interesses tão importantes, né? Que são o de justamente ter o discernimento e a maturidade pra julgar casos da sociedade. E você vê que ele não tem discernimento e humanidade pra julgar nem a própria vida. O que tá ali ao lado dele, né? Um nível de arrogância, né? Um nível de arrogância, de estupidez. E que é bem essa elite chucra, né? Essa elite colonial, casa grande, que a gente não deixou de ter, né? É um negócio... Enfim, esse lastro histórico é muito triste. Mas, ó, eu queria agradecer quem tá aqui. A gente tá aquecendo aqui pra vocês chegarem. Mas a intenção hoje dessa conversa com o Filipe Neto é sobre o projeto das Fake News. Como assim ficam conhecidos, o nome do projeto é bem mais bonito. Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. É esse o nome. O autor é o senador Alessandro Vieira. Com quem ontem eu fiz um debate, inclusive, na Globo News sobre armas, né? Que é outro assunto ensandecido desse país. Você sabe, Filipe, antes da gente falar das Fake News, que só no mês de maio, maio, o Brasil vendeu para civis, civis, pessoas comuns, um milhão e meio de munições. Só no mês de maio. Não, eu não sabia disso. Se você somar... Eu falei isso ontem na Globo News. Se você somar todas as polícias brasileiras, todas as polícias militares, civis, federal, rodoviário, federal, as forças policiais, todas juntas, compraram um milhão e trezentos e noventa. Ou seja, você perdeu mais munição para a sociedade que para as polícias. Isso é o resultado dessa loucura que é o governo Bolsonaro, no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia. Enfim, mas fiz esse debate ontem. Eu vou te mandar um debate. Eu tenho ele aqui com o senador Alessandro Vieira. Mas vamos lá. Você é uma das pessoas que eu mais respeito nesse debate sobre a questão da internet, sobre a questão... E a gente já teve muito debate público, né? A gente tem a Lei de Proteção de Dados, você tem o Marco Civil. Enfim, não é um debate novo no Brasil. Claro que não, lógico, lógico. Não é um debate... Já teve muita coisa que já foi debatida. Por mais que a internet seja um advento historicamente novo, você já tem um acúmulo relativo. Mas nós temos um projeto que é complexo. Isso não tem como fugir. Primeiro que pouca gente entende com a dimensão que você entende e pouca gente é especializada nesse assunto. A quantidade de gente atingida é muito grande, muito maior do que a de gente que entende do assunto. O Congresso Nacional vai votar um assunto que ele é atingido, que ele é vítima. Eu, por exemplo, sou vítima de uma quantidade enorme de fake news. A minha tendência é votar algo que o meu instinto de proteção aponta. Mas eu posso cometer erros. Se eu não fizer isso ouvindo quem entende melhor, quem vive, quem... Eu fico com raiva do Facebook. Eu fico com raiva do WhatsApp. Eu fico com raiva do Twitter. Mas e aí? Como é que você faz uma lei que você enfrente a fake news? O que é fake news? O que a gente está chamando? O que é esse processo de desinformação? Quando você fala que o Congresso é vítima... Porque isso pode definir uma eleição. Uma fake news pode definir uma eleição. Então, quando o Congresso vai legislar sobre isso, é complexo. Tem gente muito amiga. Tem gente que é da mesma posição ideológica, inclusive, que está olhando para esses projetos de maneira completamente distinta. Então, a gente conseguiu fazer uma rodada de debates. Mas a gente está aqui. O assunto é único hoje. A gente vai falar das fake news e do projeto de lei. Você já estudou. Você já se reuniu com um monte de gente. E a gente está abrindo aqui. Já tem bastante gente acompanhando a gente para... Vamos lá. O que é esse projeto das fake news? O que vai votar? Que cuidados a gente tem que tomar? Depois a gente pode ir em alguns pontos mais específicos. Acho que, primeira coisa, Marcelo, é, mais uma vez, muito bom ver o seu discernimento. O quanto você consegue enxergar lá na frente. O que é isso lá na frente? O maior problema desse PL, desse projeto de lei, é que são as vítimas votando a respeito de uma legislação. Isso, assim, eu não entendo tanto de processo legislativo e história relacionada a isso. Não sei quantas vezes isso aconteceu. Mas eu não imagino que sejam muitas. Em que os próprios legisladores precisam votar um projeto onde eles são as vítimas mais importantes. Não as mais importantes, mas pelo menos as que... Todos eles são. Quase todos que estão ali. Alguns até autores. Muitos ali também autores desse problema. E eu também sou uma vítima. Acho que todo mundo que está assistindo sabe o quanto eu já sofri com fake news. O quanto eu sofro diariamente com fake news. Eu estou no meio de um processo de mostrar para todo mundo sobre a horrível narrativa que inventaram de associar a minha imagem do meu irmão a crimes de pedofilia, por exemplo. Então, que por sinal é uma coisa muito comum à extrema direita, né? Sempre essa associação com a pedofilia. É impressionante como eles gostam desse tempo. Então, assim, eu sou vítima disso constante, todos os dias. Eu me colocar contra o PL, como ele está escrito hoje, já é um indicativo, pelo menos ao meu ver, e não só eu, mas outros comunicadores que também são vítimas, de que tem coisa errada. Tem debates importantes a serem feitos. Quando o projeto estava no Senado, a gente tentou, de todas as formas, impedir que ele fosse votado da forma como ele estava. Então, conseguimos algumas vezes adiar esse processo, mas eu nunca tinha visto tanta urgência e tanto desespero, tanta ansiedade para se votar um projeto de lei, como está sendo esse projeto e como ele passou no Senado. Eu fiquei muito assustado, porque ele passou por diversas mudanças. Ele nasceu como um projeto anêmico, depois ele evoluiu para um projeto horrível, extremamente vigilantista, extremamente punitivista, que vai pegar pai de família, mãe de família, avó, tio, que não tem nada a ver com criação de fake news, que não tem nada a ver com projeto de articulação da extrema-direita, e vai levar essas pessoas para delegacias, vai levar essas pessoas para depor para a Polícia Federal, vai levar essas pessoas para responderem a inquérito, achando na ilusão de que isso vai coibir, de alguma forma, o surgimento dessas fake news. Não vai. Então, o projeto, quando ele começou a evoluir, ele saiu de um projeto anêmico para o que é, hoje, na minha percepção de especialista dessa área, há 10 anos atuando nessa área, todos os dias da minha vida, como o pior projeto relacionado à desinformação, pior projeto de lei do planeta Terra nesse momento. Não vi, em todos os outros países onde o debate está acontecendo, nenhum texto que fosse tão ruim quanto o que está hoje sendo debatido dentro da Câmara, que agora depende aos deputados, conseguirem reverter um pouco da tragédia que passou pelo Senado. Só para falar, Felipe, só para falar, você que não está ouvindo, como é que é esse trâmite? Porque ninguém tem a obrigação de saber. Claro. Não é simples. Esse projeto foi votado no Senado. Ele vem para a Câmara. A Câmara, nesse momento, está debatendo, e está debatendo. O Rodrigo, o relator, provavelmente, será o Orlando Silva. Ainda bem que o relator será o Orlando Silva, um deputado que você conhece, que tem muita responsabilidade, que foi o relator da Lei de Proteção de Dados, então também não é alguém que está chegando agora nesse assunto, que está ouvindo a sociedade. É o que me dá um pouco de esperança. Que está fazendo seminários, está ouvindo a sociedade civil. Tem muita divergência na sociedade civil. Tem olhares muito distintos. A gente está ouvindo todo mundo, como aqui a gente está conversando. Mas depois ele volta para o Senado. A última palavra será do Senado. Então, se nós não fizermos, na Câmara, um debate envolvendo a sociedade civil, envolvendo o próprio Senado, pode ser em vão. Pode. Pode ser em vão. Então, é importante que as pessoas entendam isso. Mas vamos lá. Por que você acha que é um pior projeto? O que mais te preocupa nisso? O vigilantismo. Nem todo mundo que está assistindo a gente está familiarizado. As pessoas dizem, ah, fake news, está bom. Mas vamos fazer uma lei para combater fake news. É ruim uma lei para combater fake news? Na verdade, não. Você ter o esforço público para tentar coibir, de alguma forma, projetos voltados para desinformação e articulações criadas para gabinete de ódio, para discurso de ódio, tudo isso é válido. Só que o problema é o seguinte. Eles querem, através de texto, definir coisas que são abstratas. E esse é o grande problema desse projeto de lei. O projeto quer combater a desinformação, mas ele nem sequer consegue definir o que é desinformação. O ponto de partida principal é esse. O que é desinformação? Você não consegue definir com palavras simples o que é. Você não consegue diferenciar, através de um texto de lei, quem é um tio, Bolsominion, como quase todo mundo tem na família, que pegou um print no Facebook e espalhou nos grupos de WhatsApp. Você não consegue diferenciar esse cara de um cara que realmente articulou e criou um texto e foi o autor daquela fake news do Facebook que o tio tirou print e postou. Através do texto da lei, você fica muito limitado à capacidade de você conseguir discernir qual caso é o quê. Então, o que está propondo-se ali? O que se propõe? Vigilantismo em excesso, principalmente em relação a pegar as mensagens de WhatsApp, coletar o envio de mensagens, não o conteúdo das mensagens. O que é importante para o pessoal que está assistindo entender? É o seguinte, o que a gente manda no WhatsApp um para o outro, não tem como ninguém ler. Não tem como, tá? O WhatsApp não tem acesso, o juiz pode expedir lá a decisão que for mandando o WhatsApp informar, quebrar as mensagens e informar, o WhatsApp não vai conseguir. Até por isso que antigamente derrubavam o WhatsApp, lembra que o juiz mandava, expedia, tira e se doar o WhatsApp, a gente ficava sem o WhatsApp, porque o WhatsApp não conseguia cumprir a determinação judicial. É criptografado, não tem como. Então, o que eles estão indo? Qual o caminho que eles decidiram ir? Ok, a gente não precisa saber qual é o conteúdo da mensagem partilhada no WhatsApp. O que a gente quer é o seguinte, a gente quer os registros de envio. Então, para a galera que está assistindo, como é que funciona isso? Se eu pego, eu tenho três grupos no meu WhatsApp, nesses três grupos, não, cinco grupos, nesses cinco grupos eu tenho 200 e poucas pessoas. Aí eu pego um print de uma coisa engraçada que eu vi na internet, e eu posto nesses cinco grupos. Fazendo isso, eu já passei de mil pessoas que receberam esse print. O que o Legislativo Brasileiro está criando é o seguinte, agora o WhatsApp vai ser obrigado a salvar quando uma mensagem do WhatsApp é enviada para mais de mil pessoas. E com isso, passar a rastrear esse envio. Para assim, você poder ter um registro que o legislador acha o seguinte, essa fake news que eu mandei em cinco grupos, esses cinco grupos vão mandar para mais 200 grupos, mais 200 grupos, mais 200 grupos. A gente pega lá atrás e com os registros a gente vai voltando e chega em mim. E aí eu sou chamado para depor na polícia, eu sou chamado para ser investigado. Só que o que eu fiz além de pegar um print do Facebook que foi criado lá por esses sites de matérias de extrema direita e mandar no WhatsApp? Eu não sou o autor disso. Então, o que vai acontecer é perseguição da sociedade civil. Você vai ter um monte de tio, tia, mãe, pai sendo chamado para prestar depoimento onde vai ser assim, fala onde você tirou isso, de onde você tirou essa informação, mostra para a gente quem te enviou. E a pessoa fala, não sei, eu vi no Instagram, eu vi no Facebook. E os verdadeiros autores não vão ser pegos. Sabe por que os verdadeiros autores não vão ser pegos? Porque é muito fácil driblar o que está ali naquele texto. É muito fácil. Se eu ativar um VPN no meu computador, é a coisa mais ridícula do mundo. A criança de 10 anos sabe usar um VPN. O meu acesso à internet passa a ser registrado como saindo da Austrália. Não é registrado, não é pego em nenhum desses envios. Não tem como cair dentro dessa lei. Ninguém vai me pegar se eu usar um VPN. Mas o tio, a mãe, o pai que não faz nem ideia do que é o VPN vai ser o que vai ser mandado para a interrogatória. E esse cara não vai ter nem o que dizer. Quantas pessoas podem ser presas injustamente em relação a isso? Quantas pessoas podem ser vítimas? Deixa eu polemizar para a gente poder... Quem está assistindo a gente, eu já quero agradecer. Defensor... Primeiro que a gente... Nenhum de nós aqui está desqualificando quem defende de uma medida ou outra. A gente, desde o início, está dizendo. É um tema complexo. É um tema difícil. O cara que quer combater a fake news, ele não é um... No popular, ele não é um escroto. O cara que quer combater a fake news, ele está... É isso. O cara não quer ver você ser acusado porque você é acusado por cretinos da internet. A intenção é boa. Então, vamos deixar claro que a intenção é boa. Mas, um dos argumentos que eu li, que eu achei um argumento sensato, dizendo o seguinte, olha, o WhatsApp é um dos grandes problemas. Talvez o maior deles. É o maior deles. É o maior... Claro que tem outras plataformas, outras redes, mas no WhatsApp tem o maior problema. O WhatsApp não é mais uma rede de comunicação interpessoal. Tem gente que defende isso. É uma rede de comunicação de massa. Por quê? Isso é uma boa reflexão. Por quê? Que é uma rede de comunicação em massa. Por quê? Porque a maior parte da sociedade hoje se informa das coisas mais pelo WhatsApp do que por qualquer veículo de comunicação. Então, é um veículo de comunicação em massa. Sendo assim, não ter qualquer tipo de regulamentação é um perigo. Então, é preciso... Estou dando... Estou levantando argumentos que estão sendo utilizados por pessoas que não são pessoas que nós podemos desconsiderar. E outros vão dizer não vai pegar quem está querendo pegar. Porque, por exemplo, uma agência de checagem, de informação, passa uma informação falsa para checar aquela informação para outros jornalistas. ou eu falo, Felipe, você já viu o que postaram sobre você? Deixa eu te passar. Eu estou repassando uma mensagem de fake news ou sou responsável pelo fake news? Então, e aí já questionam isso. Como é que a gente responde a essas dúvidas? É, bom, vamos lá. O WhatsApp de fato não é uma mensageria como se diz, na palavra que você usou de nicho, de pessoa para pessoa. Ela é de fato de massa. Os grupos já acabaram com essa questão de ser pessoal o WhatsApp. O WhatsApp de pessoal, pelo amor de Deus, hoje em dia todo mundo está em algum grupo, em múltiplos grupos, e a gente recebe informações de todos os lados, prints, memes, até coisas ilegais. Quem nunca esteve num grupo onde alguém publicou alguma coisa ilegal? Seja um vídeo de uma pessoa morrendo, como as pessoas adoram compartilhar. Não sei qual é essa tara mórbida que as pessoas têm no WhatsApp, de alguém morreu e imediatamente preciso mandar para todos os grupos o vídeo da pessoa morrendo. Não sei qual é essa tara das pessoas, não sou nenhum prazer em ver isso. Enfim, as pessoas usam o WhatsApp de maneira muito irregular e muito contra a lei várias das vezes. Por exemplo, o vazamento de fotos privadas, de nudes, de tudo, acontece-se muito mais hoje pelo WhatsApp do que pelas outras redes. Pelo Twitter, e eu falo isso como vítima, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube, a gente consegue conter, por exemplo, o envio de nude vazado muito rápido. O WhatsApp você não consegue conter, é impossível. Só que aí o debate, ele tem que partir para até onde a gente quer entrar. Porque, embora o WhatsApp seja assim de massa, ele continua sendo uma mensageria privada, o que é diferente dos outros serviços de mensagens sociais, os serviços de redes sociais. Eles são serviços públicos. Quando a gente parte para a mensageria privada, a gente está falando de fato da privacidade do ser humano. E até onde a gente pode invadir essa privacidade? O WhatsApp seria como se fosse, por exemplo, um serviço de cartas. Vamos para o analógico, o mundo analógico. Imagine que alguém estivesse estruturando, articulando as coisas através de envio de cartas. Qual seria a solução? Abrir todas as cartas? Ler as cartas que as pessoas se enviam? Como que a gente pode de alguma forma impedir crimes sendo cometidos por cartas? Então, o WhatsApp pegou o serviço de cartas e se transformou em uma potência tecnológica muito mais rápida e muito mais eficiente. Até onde nós podemos entrar? Esse é um debate muito sério. Mas, através do vigilantismo, a gente não resolve o problema, número um, e a gente vai condenar gente inocente, número dois. Então, essa, para mim, não é uma solução viável. O que eu acredito em relação ao WhatsApp? Eu não acredito em nenhuma solução relacionada ao WhatsApp que não seja educação e conscientização do povo. Eu não vejo nenhuma solução através de lei, através de punitivismo, através de investigação querendo abrir mensagem, porque não tem como. Se as mensagens são privadas e criptografadas, você não tem como abrir. Ponto final, a investigação já morre aí. Se você vai usar rastreabilidade, você vai chegar em pessoas inocentes. Então, qual que é a solução para usar esses serviços de maneira eficiente? Você educar e conscientizar o ser humano. Por exemplo, o WhatsApp, com uma medida simples, uma medida muito simples que eles fizeram, que foi evitar o compartilhamento, o encaminhamento de mensagens para mais de cinco pessoas, eles reduziram em mais de 70% o número de desinformação no ano passado. Então, assim, olha o quanto você reduz com uma medida muito simples. Evitar o encaminhamento. Eles aumentaram essa restrição, né? É, recentemente, eu já nem sei, parece que aumentou um pouco, eles estão meio que em um debate sobre isso, enfim. Eu tive uma reunião com o WhatsApp que eles se mostraram muito abertos a querer evoluir, a querer melhorar, mas ao mesmo tempo respeitando a privacidade das pessoas. Nós precisamos entender que mensageria privada é privada. E quando a gente abre mão para esse vigilantismo do bem, isso vai se voltar contra a gente. É muito importante que a gente se lembre disso constantemente. Esse vigilantismo do bem, ele funciona até a página 2, depois ele para de funcionar. Se a gente abre margem para deixar que as pessoas invadam a nossa privacidade, gritando que estão protegendo a gente, a gente está abrindo margem para depois se voltar contra a gente de outra forma completamente diferente. E é curioso que as pessoas me acusam disso. Por eu divulgar o Sleeping Giant e divulgar articuladores de discurso de ódio, tentando tirar quem financia isso, eles dizem que eu estaria fazendo o vigilantismo do bem. Não. A solução é muito simples. A solução aos meus olhos é muito simples. Não há solução legislativa para a questão do WhatsApp. Esse é o meu ponto. O segundo ponto, você pode melhorar algumas práticas, como limitar o encaminhamento, limitar quantas pessoas por grupo. Tem algumas formas que você alivia, mas você não resolve. Não tem como resolver por legislação. Esse é o ponto um. O ponto dois, educação e conscientização. Quantas campanhas nacionais foram feitas para fazer a população brasileira aprender a usar o WhatsApp? Nenhuma. Nenhuma. Nós temos uma... Depender desse governo federal para... Ah, não. Depender desse governo vai ter menos ainda, porque eles querem que as pessoas não sejam, que continuem a ser informadas pelo WhatsApp. tem um curso feito por um dos filhos sobre como fazer fake news. Então, assim, o que a gente precisa é... Aí a gente pode ver até onde o terceiro setor pode ajudar, como que o primeiro setor pode intervir em relação a isso para se ter campanhas de conscientização e educação. A gente acha, Freixo, isso é um ponto muito importante, a gente acha que a população brasileira é quem está aqui. São essas 5 mil pessoas que estão assistindo a live, que têm acesso à banda larga, que estão na internet todo dia. Não é. A população brasileira está muito distante dessa realidade. Nós temos 200 milhões de pessoas, das quais 150 milhões têm acesso à internet e desses 150 milhões, pelo menos 100 milhões começaram a acessar a internet de quantos anos para cá? Oito? Sete? Máximo dez? Então, nós engatinhamos na internet. Nós não ensinamos as pessoas a usar a internet no Brasil. Eu tenho familiares meus, familiares meus, eu que sou o Felipe Neto, o cara do YouTube e tal, eu tenho familiares meus que não fazem a mínima ideia de como se usar o WhatsApp do jeito certo. A mínima. Não sabe o que é grupo, não sabe como se encaminha a mensagem. Então, se você não tem conscientização e educação da população, você vai ter desinformação. Muita gente hoje recebe uma notícia no WhatsApp, não sabe diferenciar, isso é o que eu estou falando sério, em nível cerebral, em nível de interpretação, ela não sabe diferenciar aquela coisa que chegou no WhatsApp dela de uma notícia do Globo ou da Folha. Por quê? Chega no WhatsApp dela com o título em negrito, com toda bem montada, toda bem escrita, ela acha que aquilo é uma notícia que está chegando para ela. Ela não tem o discernimento de entender que aquilo pode ter sido editado. Então, conscientização. Esse é o ponto chave para a gente começar a combater desinformação por WhatsApp no Brasil. Agora, quando a gente parte para esse punitivismo, para essa perseguição, você tem um resultado muito perigoso para o nosso cenário, muito perigoso. O WhatsApp é muito problemático, a gente precisa conversar muito sobre isso. e tinha outra pergunta que você tinha feito também que até me fugiu agora que eu queria entrar. Deixa eu champliar, você está falando em coisa aí, que esse é um ponto do projeto, talvez o ponto que mais tem gerado debate e o que mais preocupa os deputados, o que mais preocupa, porque a desinformação circula com muito mais rapidez e eficácia no WhatsApp. Sim, claro. Ela é exclusiva do WhatsApp, mas é verdade, ela define uma eleição, uma fake news bem feita numa eleição curta, numa eleição como essa desse ano, que vai ser uma eleição muito marcada pelo poder das redes, até pela não circulação plena das pessoas. As fake news podem definir uma prefeitura de uma grande cidade. Então, assim, não vai ser um debate fácil no Congresso, Felipe. Não vai ser. Marcelo, na verdade, me desculpa te interromper, mas você está usando, eu acho que você está conjugando o verbo no tempo errado. As fake news não definem eleições, elas definiram eleições. É só pegar o levantamento de quantas pessoas votaram no segundo turno das últimas eleições presidenciais achando que o Haddad tinha ligação com legalização da pedofilia. Um número gritante de percentual de eleitores que acreditavam nisso, que acreditou na mamadeira de pinto, que acreditou em todas aquelas questões, no kit gay, até hoje acreditam. Então, assim, não é que elas definem, elas definiram e vão continuar definindo. E vão continuar definindo. E vão continuar. Outros pontos. Eu queria que você tocasse em dois pontos. Sobre a questão da identificação, que é um ponto polêmico e que está no projeto, e a questão da moderação de conteúdo. Sim. São dois pontos importantes que envolvem aí as plataformas que estão muito dentro desse debate e, enfim, e aí também tem muito olhar enviesado e divergente sobre isso. Identificação. Para quem está assistindo aí entender. o que se propõe hoje é que para você ter uma conta no Twitter, uma conta no Facebook, uma conta em qualquer rede social, você vai ter que vincular um documento, um CPF e um número de telefone válido, que vai ter que ser registrado na Anatel com todos os seus dados. Então, para você criar uma conta no Facebook, tem que estar associado a um número de telefone e as plataformas vão ter que se virar para criar essa tecnologia para fazer esse vínculo e esse rastreamento, para saber quem é quem. Ou seja, eles querem acabar com o anonimato. Você não pode ter uma conta em uma rede social e ser anônimo. Essa é a premissa. Eles se baseiam muito na Constituição Federal que realmente veda o anonimato. Só que esquecem de um detalhe. A Constituição veda o anonimato na hora de se falar, na hora de se comunicar. Ela não veda o anonimato, por exemplo, para se receber conteúdo ou para ler. Existem milhares, se não milhões de brasileiros que têm contas anônimas, fakes, contas que eles não querem mostrar o rosto que eles usam para consumir conteúdo. Essas contas não podem ser perseguidas. Agora, essa identificação gera vários problemas. O primeiro deles já foi feito um levantamento que um a cada cinco brasileiros não tem mais acesso a conta de telefone, a um número de telefone válido no Brasil. Então, o que é isso? Já está se querendo elitizar a questão do acesso à internet. A segunda questão não funciona. Não funciona. E isso é o que precisa se entrar na cabeça dos deputados e senadores em definitivo. quem está usando a internet para cometer crime, para criar fake news, para articular discurso de ódio, para fazer toda a movimentação para destruição de reputações, essas pessoas são treinadas. Elas são muito bem treinadas. Tem curso para isso. Existem treinadores específicos para isso. As pessoas, quando entram nessas articulações de extrema direita, elas recebem treinamento. Esse treinamento ensina para elas como usar o VPN, como mascarar o seu IP, como fugir de qualquer tipo de identificação. Então, por mais que a lei obrigue você a ter um número de telefone vinculado, etc., esse cara vai conseguir driblar isso de maneira muito fácil. Muito fácil. Primeiro, pode comprar um CPF falso. Segundo, pode vincular um chip comprado também em qualquer lugar. Aí eles querem ir na Anatel, para a Anatel ter recursos mais sólidos de fiscalização. Então, você vê, você começa a criar um vigilantismo grande que vai atingir quem? Sociedade civil inocente. Porque quem usa para cometer crime sabe driblar isso com o pé nas costas? Se eu sei, qualquer um sabe, tá? Porque eu sou um cara que, embora eu seja youtuber, comunicador, você viu, você teve que me ensinar a fazer live no Instagram. Eu não sou um cara tão tecnológico assim. Eu não sou. Já botei no meu currículo. Eu não sou um cara tão tecnológico e eu sei driblar. Então, qualquer um, qualquer cometedor de crime vai saber driblar essas questões. Então, não vai resolver. A única coisa que você vai criar é vigilantismo, perseguição e gente inocente caindo em investigação. e assustar. Vai assustar a população. A população vai ficar em pânico com esse tipo de coisa. É natural. a identificação... Como é que a gente combate o grupo? Existe no projeto um outro objetivo que é, aí já não tem a ver com a identificação, tem a ver com as contas inautênticas. Eles querem fazer com que contas inautênticas sejam ou informadas ou desligadas. Então, se eu tenho um robô, eu preciso... Aquela conta no Twitter tem que estar informada que ele é um robô ou tem que estar informada que é uma conta inautêntica, mas mesmo assim pode ser derrubada, etc e tal. Existem aí questões que se pode debater, sim. A gente pode debater. Agora, vamos supor que amanhã eles passem o texto de lei como ele está hoje? Primeira coisa que vai para o saco, Sleeping Giant, que foi um dos maiores desarticuladores da extrema-direita nesse momento. Que através do anonimato, das pessoas que estão envolvidas no Sleeping Giant, conseguiu fazer com que grandes empresas tirassem o investimento dos veículos usados pela extrema-direita para assassinato de reputação. Então, olha só como é que a questão é problemática e precisa ser debatida com mais profundidade. Vamos aniquilar o anonimato. É assim que se resolve? Você acha que agora a gente estaria melhor ou pior com os sem Sleeping Giants? Porque eles fizeram alguma coisa. A gente está aqui debatendo, discutindo. Eles foram lá e fizeram. Eles foram lá e resolveram. Meteram o dedo na ferida, torceram e fizeram uma extrema-direita ficar esperneando e gritando por aí. que é o que está acontecendo nesse momento. Eles estão desesperados com os Sleeping Giants. Não sei como que ainda não descobriram quem são os Sleeping Giants, porque estão fazendo um excelente trabalho, pelo visto, porque não foi descoberto até agora. Então, você vê, tem dois lados. Para tudo tem dois lados. E se precisa encontrar o bom senso de se entender que existe caso a caso. E para isso, a justiça existe também. Eu acho que uma coisa que esse projeto de lei está esquecendo é que a gente precisa continuar acreditando na justiça. A gente não pode queimar etapas e dizer, vamos através da lei pular, driblar a questão judicial e fazer uma censura prévia daquilo que a gente acredita que pode ser danoso. Não tem como, não vai funcionar dessa forma. Muita gente me pergunta isso. Fala assim, Filipe, são os maiores alvos das fake news. Tem um monte de gente inventando histórias sobre você. Você está processando na carambada, cacetada de gente. Não ia ser melhor para você que existisse uma legislação dura que impedisse essas pessoas? Não, não ia ser melhor para mim. não ia ser melhor para mim. Porque eu sei qual é a consequência no final, aonde a corda vai arrebentar lá no final e essa corda vai arrebentar na mão de quem cria conteúdo. Porque a primeira coisa que vai acontecer e agora eu vou mudar o tema, tá? A gente sai da identificação e vai para mim, para a grande problemática disso tudo. Já tinha sido resolvida com o marco civil da internet e agora volta a ser debatida. Quem é responsável? Isso. Quem é responsável pelo cometimento de fake news no Facebook? Tem muita gente que defende que o Facebook tem que ser responsabilizado. E eu sei onde a corda vai arrebentar. Porque no momento em que você grita Facebook é responsável por todo o conteúdo nele publicado e YouTube é responsável por todo o conteúdo nele publicado, qual vai ser a primeira reação dessas plataformas? Precisamos fiscalizar tudo a partir de agora e cortar tudo que seja minimamente questionável. Por quê? Porque a empresa quer reduzir custo. Eu como dono do Facebook como o Mark Zuckerberg, o que eu quero fazer? Cortar custo. Menos custo possível. Menos embrólio judicial possível. Se a lei brasileira me responsabilizou por 100% dos posts, então a partir de agora podem colocar um filtro para cortar tudo que seja minimamente questionável. Mas alguma responsabilidade onde você acha que dá para as plataformas ter? Tem que ter sim. Algumas. Algumas responsabilidades. Mas vamos lá. Vou chegar lá. Se a gente responsabiliza por tudo, você, Marcelo Freixo, amanhã, todos os seus posts de Instagram serão derrubados. Porque você posta sobre política, você expõe coisa de deputado, você mostra o que acontece em Brasília, você posta coisa polêmica, você pode ter certeza que se o Instagram fosse responsável por 100% dos conteúdos, o seu conteúdo seria derrubado. Ele não vai querer correr o risco. Se amanhã um deputado se sente ofendido por algo que você publicou no seu Instagram e ele processa o Instagram, o que é mais fácil para o Instagram? Tirar seu post antes ou esperar o processo? Tirar seu post antes é muito mais fácil. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, isso significa que Instagram, Google, YouTube, Facebook não devem ser responsáveis por nada? Não. Isso não é o que eu defendo. Existem alguns tópicos que são fundamentais. Primeiro tópico, impulsionamento. Todo o dinheiro que esses sites recebem, eles precisam ser responsáveis. Então, se um político paga para impulsionar alguma coisa dentro do Facebook, aí sim o Facebook tem que ser responsabilizado por qualquer propaganda veiculada nele. não interessa o que seja. Se é um post que vai aparecer na abinha da direita, se é uma página que vai ser impulsionada para pessoas de Itamara, sei lá, do Quinto dos Infernos, de qualquer lugar que seja, sabe, de Bangu, do Rio de Janeiro. Se o Facebook recebeu dinheiro para ampliar o alcance de qualquer coisa que seja, ele tem que ser responsabilizado por aquilo. Esse é o primeiro ponto que hoje não é. Hoje há um debate, hoje há uma relativização e esse é um ponto que precisa mudar. O Facebook tem que, é o que nos Estados Unidos virou a campanha Stop Hate for Profit. Em português seria parem o ódio pelo lucro. Qual que é o problema aqui? O Facebook há anos faz isso. Ele não se importa em quem paga para anunciar no Facebook. Então, se eu sou lá um grupo de supremacista branco nos Estados Unidos e eu injeto dinheiro no Facebook para divulgar um post da minha página de supremacia branca, o Facebook não se importa. Eles deixam e é isso aí. Ele pagou, ele é responsável pelo anúncio dele e eu sou só o veículo. Isso eu discordo completamente. Porque a utilização das vias pagas do Facebook para targetear, ou seja, para enviar determinadas mensagens para grupos específicos foi o que elegeu o Donald Trump. Todo mundo já sabe disso. Todo mundo já sabe. Através da Cambridge Analytica, através do mapeamento de informações e da compra de informações de dados pelo Mark Zuckerberg que teve que responder lá na Suprema Corte dos Estados Unidos pelo que fez, que foi a venda das informações do Facebook para Cambridge Analytica, o Trump ganhou as eleições. Então, você tem sim que responsabilizar as redes por todo o dinheiro que ela recebe para fazer alguma coisa ser mais popular. Ponto para mim. Isso é ponto passivo. Campanha política, principalmente. Qualquer investimento político dentro de qualquer plataforma não só deveria ser responsabilizado, como deveria ser público escancarado que aquilo recebeu dinheiro, seja de partido, seja de político, qualquer pessoa, de agentes públicos em geral. Deveria ser aberto e escancarado. Então, você vê, há de se responsabilizar algumas coisas? Sim. Há de se responsabilizar por tudo é o pior cenário possível. Você falar que o Facebook é responsável por 100% das publicações dentro do Facebook e que qualquer pessoa que se sinta lesada ou prejudicada pode processar o Facebook, acabou o Facebook no Brasil. Acabou o YouTube no Brasil. Acabou tudo no Brasil. Então, precisamos também respeitar o processo judicial. Então, se eu posto lá, se eu chego lá e escrevo Marcelo Freixo é pedófilo e publico no meu Facebook, já existe todo o amparo legal para você tirar essa publicação do ar e processar criminalmente e civilmente. Nós precisamos entender que todos os casos precisam ser analisados também por pessoas especialistas nisso, pessoas que são capacitadas para julgar. Então, essa que é a grande questão. E a partir... detalhe, a outra parte da responsabilização das redes é a seguinte, só para finalizar. Não cumprimento judicial. Ela precisa ser responsabilizada a partir do momento em que há uma ordem judicial. Então, se eu processo você e eu digo que você postou uma ofensa a mim, uma injúria a mim e sai a decisão do juiz do tela antecipada para que seja removido, a decisão sai para você e sai para o Facebook ao mesmo tempo. Se o Facebook não cumpre, ele deve ser responsabilizado. Então, é uma segunda responsabilização. Uma discussão muito grande que os movimentos sociais estão fazendo é como garantir transparência, como garantir direito de resposta, como garantir... mas aí qualquer denúncia tira do ar. Qual é o filtro disso? Uma coisa é a eleição judicial. E você... E há um risco muito salientado pela sociedade civil, que é você não pode dar às plataformas mais poder ou um poder de justiça, um poder de xerice à plataforma. Se as plataformas forem o lugar de decisão, isso é também arriscado. na verdade, assim, isso é um pouco inevitável, a outra solução que para mim é educação, conscientização e agora em relação a isso que estamos falando, que é a problemática do ódio, das mentiras, etc., para destruir reputação. As plataformas têm regras. Então, grande parte da solução surge no cumprimento das próprias regras das plataformas. o Facebook tem normas de conduta que você aprova, que você aceita, um contrato que você aceita quando você cria a sua conta. E dentro daquelas normas está, você não pode ser misógino, você não pode ser racista, você não pode ser homofóbico, você não pode postar informações que são claramente falsas e mentirosas. Existe uma série de coisas. Então, assim, uma possível solução que as pessoas debatem no mundo inteiro, inclusive, é que as próprias redes criem seus setores de julgamento, criem seus departamentos de investigação. Esse é problemático, porque a empresa vai querer sempre cortar custos. É o que eu falei, se você força a empresa a ter que investir nisso, ela vai tentar encontrar a melhor maneira de fazer isso da forma mais barata possível, que é a premissa liberal. É você dar às empresas a decisão total em cima de tudo é sempre, elas vão optar pelo lucro. De que maneira a gente pode lucrar em cima disso? Não dá para lucrar? Então, de que maneira a gente vai conter despesa em relação a isso? Então, dar esse poder 100% para a mão das plataformas não é a solução, mas faz parte da solução também, Marcelo, porque essas empresas também precisam começar a agir. Elas precisam começar a olhar mais para o conteúdo que é publicado. Não dá para elas ficarem simplesmente também sentadas em cima do banquinho da conveniência, falando assim, ah, vamos esperar o juiz decidir, vai, vamos dar uma esperada e tal. Há de se ter também alguma pressão, até por parte da sociedade civil, de se exigir que essas empresas tomem atitudes um pouco mais rápidas. Por quê? Como você falou, essas coisas definem eleições. Então, às vezes, esperar o processo judicial, por mais rápido que seja uma tutela antecipada, você consegue hoje em 3, 4 dias uma tutela antecipada, 3, 4 dias você pode desgraçar a imagem de alguém. Exatamente. uma reta final de eleição 3, 4 dias é uma eternidade. Então, há de se ter algum diálogo com as plataformas e aí eu acredito muito no terceiro setor através de instituto, que já existem tantos institutos bons operando hoje no Brasil, de se fazer um intermédio com essas empresas para se levantar o questionamento e fazer com que elas invistam um pouco nisso, entendeu? Invistam em estrutura para que não espere sempre a ação judicial, para que se tome atitudes antes dessas ações judiciais. porque não dá em alguns casos, é impossível. Então, assim, isso acontece já, já começa a acontecer. Já existem algumas ferramentas sendo criadas, algumas pessoas mais dedicadas a olhar casos que sejam de grande repercussão nacional para conseguir derrubar esses postos o mais rápido possível. Então, tudo tem que ser conversado. Agora, lei, eu acho muito difícil que através de texto de lei a gente consiga ter alguma reverberação, alguma repercussão positiva. Mas vamos lá. Para gerar, enfim, meu papel aqui hoje é te ouvir, assim como eu estou ouvindo vários outros, vamos chamar outras pessoas. A gente precisa debater, precisa ouvir para, enfim, não errar muito. É inevitável que se vote alguma lei. É inevitável. É inevitável. Vai votar. Ter escolhido o Orlando Silva relator foi um avanço. É uma pessoa que nós confiamos e temos diálogo. Você, inclusive. O Orlando está preocupado e está ouvindo um conjunto grande da sociedade civil. onde você acha que é possível avançar numa lei? A gente já entendeu onde não dá para avançar e onde não vai ter muito jeito. Mas para avançar na transparência, para avançar na responsabilidade das plataformas, para avançar no combate aos robôs, para avançar na questão... Onde é que você vê possibilidades? Onde é que você vê texto possível para a gente avançar? Existem algumas coisas que são boas no projeto, que são importantes. A primeira delas é essa responsabilização acerca de investimento. Então, se anuncia no Facebook, a transparência tem que ser total. Isso, impulsionamento, uso de dinheiro de qualquer forma nas plataformas, precisa-se imediatamente atribuir responsabilidade à plataforma, nesses casos. Então, aí você já corta um problema grande, que é o uso de targeteamento, você mapear exatamente quem você quer atingir com determinada desinformação e impulsionar para atingir aquele objetivo. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a montagem do comitê. A montagem do comitê, eu acredito que seja importante para que se haja o pós-projeto de lei, entendeu? Para que ele não morra na lei, que ele não fique só ali e você tenha um comitê que constantemente trabalhe para evoluir essa lei, para melhorá-la, para ampliá-la, ou para reduzi-la, ou para, enfim, contestá-la. Então, a criação do CTRI, é isso? CTRI, se eu não me engano, que está no projeto, é importante e eu também defendo. Não sei se está da melhor forma, até porque aí já sai um pouco da minha especialidade, que é comitês e etc., mas eu acredito que são importantes e vão ser moldados da melhor forma possível. Agora, o que eu acho que precisa-se imediatamente tirar daquele texto, evitar que isso vá à frente, é a questão da identificação da forma como está, a questão do vigilantismo da forma como está, do rastreamento da forma como está e da responsabilidade que estão querendo atribuir às plataformas. Então, assim, me preocupa muito, muito, que o ministro Fuchs tenha dito agora, essa semana, que as empresas precisam ser responsabilizadas pelos posts dentro das plataformas. Isso é muito preocupante, porque é o presidente do Supremo Tribunal Federal, aliás, já mudou o presidente, vai mudar agora, nem sei. Vai mudar. Vai mudar, né? É o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, falando, fazendo uma afirmação que me preocupa pela carga de não especialidade, pela carga de falta de instrução especializada sobre isso e que pode decidir e mudar a internet brasileira para sempre, tá? O pior cenário que pode acontecer é alguém criar essa responsabilização em cima das plataformas. O marco civil da internet impediu isso. O marco civil da internet para o Brasil é um exemplo que vários países usam como, como, sabe, como inspiração, como exemplo de algo que foi construído. E quanto tempo levou para ser construído? Três anos? Até mais se constar quando começaram os debates lá atrás? Então, como é que a gente pode querer criar uma lei que vai alterar a internet brasileira para sempre em um mês, dois meses? Claro, claro. Isso é escandalizante, cara. Isso é uma coisa que me deixa muito preocupado. Entendeu? Então, você não teve tempo. Não se teve tempo para se debater, para se conversar sobre cada parágrafo. Olha, gente, para vocês que estão assistindo, para quem não sabe da realidade do que aconteceu, a gente chegou a um ponto que numa segunda-feira foi apresentado o projeto com mais de 80 páginas para ser votado duas horas depois. Eles apresentaram o projeto lá, o senador apresentou e duas horas depois queria que o Davi Alcolumbre abrisse a votação. não dá nem tempo de ler. Então, assim, esse desespero legislativo vai levar à afobação e ao cometimento de erros. Quando você me pergunta assim, qual é a solução, Felipe? O que tem que pegar daquele texto e o que tem que melhorar? O que tem que evoluir? O que tem que fazer? A gente pode primeiro conversar sobre ele. Vamos conversar mais sobre ele. Então, a primeira coisa, sair do modo desespero. Entender que a gente precisa respeitar um tempo, uma timeline, a gente precisa respeitar uma liturgia necessária para a gente conversar sobre cada parágrafo que está ali e que se não for assim, a gente vai ter problemas sérios mais para frente. A Alemanha se precipitou e está com problemas sérios. Aliás, é bom você tocar nisso. Esse é um debate complexo no mundo inteiro. Todo. No mundo inteiro. Você pensar assim, mas vai dizer que não tem nenhum país no mundo que tem uma legislação excelente. não tem lugar nenhum. A Alemanha se precipitou. Para vocês terem uma ideia, existem países que são todos esperados. O Vietnã, por exemplo. O Vietnã decidiu numa canetada, até porque lá, se eu não me engano, não é muito democrático. Eu acho que, eu não sei como é o sistema lá, mas que eu saiba não é muito democrático. Eles deram uma canetada dizendo que assim, o governo define o que é fake news. E o que o governo definir, a plataforma tem que tirar. Então, o Facebook, Instagram e o YouTube que estão lá no Vietnã, agora é assim, se sai a ordem de remoção, tem que remover na hora. Então, você vê, está todo mundo desesperado, está o mundo inteiro. Só tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, e eu, enfim, antes que a gente termine aqui, porque, e eu estou deixando para falar isso no final, propositalmente. nós dois somos amigos, a gente conversa sempre. Não é que a gente não queira combater as fake news. Pelo amor de Deus. A gente não confunde fake news com liberdade de expressão. O que a gente não quer é que, por trás de um combate das fake news, você não resolva o problema das fake news e crie um problema de cerceamento na internet, de justização da internet, enfim, de criminalização indevida. Enfim, é isso que a gente está aqui de forma madura, com conteúdo há quase uma hora conversando. Porque tem uma rede bolsonarista, a começar pelo próprio, que eles são contra qualquer lei de fake news que o Bolsonaro vai vetar, não é porque eles têm as nossas preocupações e a gente precisa diferenciar uma coisa da outra. O Carluxo, a família, e esses que estão sendo investigados pelo STF por fake news, estão sendo investigados por crimes contra a Constituição, contra a democracia, eles não querem nenhum debate sobre fake news porque eles se alimentam de fake news. Não é o que a gente está falando. Então, nós não estamos nos misturando a essa corja política que se alimenta e que se elege através de fake news. Só que legislar sobre fake news requer debate com a sociedade civil. É isso que a gente está falando. Então, tem que separar uma coisa da outra. Freixo, eu digo para você, eu já disse isso algumas vezes, que assim, o que mais me revolta nesse projeto, a coisa que eu acho mais aterrorizante em todo esse projeto é eu ter que estar num sim e num não do mesmo lado que esses caras, do lado do não. Isso é o que mais me revoltou, é o projeto estar tão mal projetado, tão mal conduzido, tão mal escrito, que eu preciso olhar para ele hoje e falar não. e aí eu ver Família Bolsonaro, PSL e todos os outros partidos mencionados. Por razões distintas. Por razões completamente distintas, mas eles também falam não. E aí eu olhar para eles e falar, dá até vontade de falar sim. Mas não dá para a gente deixar o nosso bom senso, o nosso discernimento, a nossa vontade de ver justiça atropelar tudo para se passar qualquer coisa. A gente não pode simplesmente abrir mão da nossa razoabilidade para achar que vai perseguir os maus. Porque da forma como está, foi o que eu falei aqui, nesses 40 e poucos minutos, 50 minutos, não se vai perseguir os maus da forma como está escrito o projeto hoje. Vai se perseguir a sociedade civil, vai se colocar muita gente inocente para dar depoimento, para ser chamado pela polícia. Isso é uma coisa muito perigosa, isso é uma coisa muito aterrorizante para uma sociedade. A gente não pode ter isso não. E principalmente a censura. Se a gente insistir nessa ideia de responsabilização das plataformas, por que nenhum outro país fez isso? Por que nos Estados Unidos não tem isso? As pessoas precisam pensar um pouco sobre isso. Por que na Europa se tem outro tipo de responsabilização? Por que o Brasil no marco civil não atribuiu essa responsabilização? Tem razão por trás disso. As pessoas sentaram e definiram. Se a gente responsabiliza as plataformas por tudo, elas vão censurar o máximo de conteúdo possível. Nós não queremos essa autocensura. Nós não queremos... Não queremos dar poder de polícia também. Essa plataforma vamos fazer... Exato. E deixar as pessoas desesperadas o tempo inteiro tomando medidas de deleção de vídeo. Imagina eu agora no meu YouTube o tempo inteiro o vídeo meu caindo por motivos torpes, motivos sem nenhum sentido. Não faz sentido nenhum a gente lutar por uma autocensura dessa forma. A gente precisa manter a liberdade de expressão, entender onde está o cometimento de crimes, onde está o código penal agindo, que hoje já age. Eu tenho processos abertos, criminais abertos, de injúria, de difamação, de calúnia, já abriram contra mim, inclusive, dos quais eu me defendi, dos quais eu fui lá na justiça e o juiz tomou suas decisões. Então, você já tem um processo penal que, embora lento, existe e funciona. O que se precisa é entender. Como que a gente pode acelerar determinadas tomadas de decisão, acelerar algumas questões que são muito importantes, principalmente no âmbito político, e carregar a punição para pessoas que cometem crimes graves dentro do âmbito digital mais severa. Essa punição, inclusive, ela precisa ser debatida também. Eu não estou vendo ninguém debater isso direito. Onde está a origem do mal? A origem da criação, a origem da articulação desses projetos de destruição de reputação. Uma vez identificados, quais são as penas? Porque até onde eu sei, aí já foge um pouco do meu conhecimento, mas até onde eu sei são penas extremamente brandas. A gente vai para a crise de injúria, de difamação de calúnia, não soma a quantidade de anos necessária. Essa pessoa não corre risco algum de prisão. É, porque a gente... Não, não, esse é um outro debate, porque já tem gente querendo fazer um outro tipo penal que eu sou contra. Eu acho que se pena resolvesse o problema do Brasil, o Brasil já era suíça. Ah, sim, isso com certeza. Isso não resolve. Então, acho que a gente precisa avançar na transparência, avançar... Mas, Marcelo, eu te faço uma pergunta, uma pergunta relacionada à estrutura de criação dessa articulação. Eu não estou te perguntando sobre o cara que vai ser condenado porque postou que o Freixo é pedófilo porque é um idiota, entendeu? E foi seduzido. Eu estou falando articulação. Estou falando de política. Eu estou falando de crime grande. O que acontece? Qual é o código penal hoje para isso? Para esse tipo de cometimento lá? Para a articulação toda que está envolvendo essa questão toda que está sendo investigada lá dos nomes que a gente bem conhece. Há pena hoje para esse tipo de crime? Porque eu não sei. Eu estou perguntando como leigo. Tem, tem. Vai depender. Vai depender do que você está investigando. Mas tem alguns deles ali que vão acabar inclusive respondendo porque é formação de quadrilha, injúria, cabulha, disformação. E você paga... E aí tem uma questão de cível também. Isso você resolve... Porque, por exemplo, você tem um debate penal e tem a questão cível. Eu, por exemplo, dependendo de quem faz, como faz, eu entro na cível e falo olha, você vai pagar a multa. Eu não vou citar o nome aqui para andar, mas um apresentador de extrema direita me fez uma denúncia grave. Multa. Tem que me pagar 100 mil reais. Eu prefiro isso... É o caminho que eu venci, eu prefiro isso e que ele ficar três anos preso. Não vai servir para nada. Não, concordo. Concordo. Para esse tipo de caso principalmente. É uma questão de dano. Então, vamos embora. Vamos discutir na justiça. Acho que já tem elemento para isso. Mas, enfim, a gente já está explodindo o tempo aqui. O que eu... Primeiro, eu queria te agradecer muito. Isso não é sempre muito bom te ouvir. Eu sei que você está muito dentro desse debate. Eu sei que você está conversando com Orlando, está conversando com outros setores. Tem muita gente da sociedade civil participando de seminários organizados por várias frentes dentro do Congresso Nacional. Semana passada, segunda, quarta e sexta seminário com diversas participações da sociedade civil. Opiniões muito divergentes. As plataformas participando. O Orlando organizou esses seminários de forma muito inteligente. Enfim, eu acho que a gente não pode ter pressa nessa votação e a gente tem que fazer um aprofundamento desse debate junto com o Senado. Porque senão nós vamos amadurecer, mas quando voltar ao Senado volta tudo e lá se decide. e aí o retrocesso pode ser muito grande. Então eu queria agradecer muitas mais de 4 mil pessoas que estiveram aqui e te agradecer muitíssimo pelo empenho que você tem tido todo dia. Você leu o projeto inteiro, você se reuniu, você está agindo de forma muito concreta e a gente vai precisar avançar nisso. Maravilha. Conta comigo sempre, Marcelo, mais uma vez obrigado pela oportunidade a todas as pessoas que assistiram e conta comigo. Vamos junto. Obrigado, amigo. Beijo grande na família. Beijo grande para todo mundo aí. Valeu. Tchau.